canal do jaime viana aqui é o canal vip do youtube nós temos de tudo e nesse vídeo eu quero mostrar um problema grave que existe no trânsito de niterói vamos mostrar essa aí é a saída do mergulhão um mergulhão que demorou muito para ficar pronto é uma via que junta o trânsito que sai da ponte rio niterói e vai em direção à zona sul pois é esse mergulhão melhorou muito a chegada do pessoal do rio para a zona sul e região oceânica de niterói porém ele causou um grande problema que a saída do centro de niterói para chegar na rua marquês de paraná exige um gargalo de três pistas se transformando em uma olha isso é um grande problema isso é um grande problema causa retenção e a solução seria talvez construir pistas móveis no canteiro central destruir o canteiro central e com essas pistas móveis a gente regular o fluxo no sentido com pistas mais numerosas ou menos numerosas de acordo com o horário essa aí é isso aí gente canal do jane viana consultem as playlists compartilhem vejam quanto conteúdo eu posto todos os dias para todos um abraço